Vocês vão para a área de retomada, que é retomando a terra tradicional e acabam se deparando com terras envenenadas. Daí você faz a retomada, você leva a sua família para morar, onde viveu seu antepassado. Daí vem a questão de escola, vem a questão da saúde. Não é todo dia que tem calma. Porque talvez, esse mês mesmo, não vem calma nenhuma vez levar os pacientes na aldeia. Um mês inteiro? Um mês inteiro.